A todos e a todas, eu queria cumprimentar aqui o nosso secretário municipal do Trabalho de Empreendedorismo, o nosso companheiro Eliseu Gabriel, que tem me acompanhado em todas essas discussões aqui pela região noroeste, desde o início do governo, antes do governo, até antes do governo, em dezembro, o Eliseu Gabriel já estava lá, antes do governo assumir, para querer discutir as coisas relativas aqui à região noroeste, cumprimentar o nosso prefeito Carlos Eduardo, cumprimentar e agradecer o Valnoi, diretor-superintendente da Associação Comercial do Distrital Noroeste, por estar nos recebendo aqui com essa simpatia e toda essa atenção, cumprimentar o Dmitry também, que já nos recebeu na Associação Comercial lá da Lapa, essa é a segunda reunião que nós fazemos com a comunidade aqui da região noroeste, que também tem sido um entusiasta desse projeto da Expo, cumprimentar o Fernando Antônio Alves, vereador da Câmara Municipal de Calheiras, muito obrigado pela presença, o Alessandro Leite de Lima, representando aqui o SEBRAE, também da região norte aqui de São Paulo, da Regional Norte, nosso companheiro Gustavo, que é diretor de desenvolvimento do SP Urbanismo, que é quem vai fazer uma apresentação, uma boa apresentação aqui do projeto da Expo, que é um projeto desenvolvido justamente sobre o ponto de vista de desenvolvimento urbano, que é o plano de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas dentro do projeto de melhoria e desenvolvimento da cidade de São Paulo. Cumprimentar o Antônio Carlos, vice-presidente do Jaraguá Clube Campestre, que já nos deu também, a diretoria do clube já nos fez uma visita lá no gabinete, nós já conversamos também sobre o projeto, então muito obrigada pela presença, o Antônio Dolizete, presidente do PCdoB aqui de Pirituba, Jaraguá, o Severino Soares, presidente do Hospital Municipal de Pirituba, muito obrigada, Paulo Gonçalves, gerente-geral da Agência de Desenvolvimento e Inovação, o Antônio Segura, presidente da Associação dos Comerciantes do Jaraguá, a Maria de Lourdes Batista, presidenta da Associação de Mulheres de Pirituba. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, e o nosso amigo, Elísio Macambira, nosso companheiro aqui do esporte e liderança aqui também da região. Mas, na pessoa deles, agradecer todos demais, eu sei que aqui tem muitos representantes importantes aqui da comunidade, o pessoal dos jornais que estão acompanhando, das universidades, então aqui nós temos muitos representantes, que já estiveram inclusive também lá na reunião que nós fizemos na Lapa. E eu estou muito satisfeita de poder estar aqui com vocês, nessa segunda oportunidade, porque, como eu disse lá na Lapa, esse projeto da Expo 2020, eu acho que ele é muito bom para o Brasil, ele é muito bom para o estado de São Paulo, ele é muito bom para a cidade de São Paulo, mas se ele não for bom para a região noroeste, para Pirituba, para Jaraguá, para Perus, para os municípios que estão aqui em torno, algum problema ele tem. Então, nós temos que, em primeiro lugar, apresentar esse projeto para a população, para a comunidade, que vai ter um contato mais próximo com o que vai ter em torno da Expo 2020, com o centro de convenções, com a feira de exposições, se São Paulo vencer essa disputa, porque nós estamos enfrentando uma disputa, nós nos candidatamos para sediar a feira, mas essa decisão só sai em novembro desse ano. Então, nós temos um ano de campanha pela frente. Mas se São Paulo vencer essa disputa, nós queremos que essa vitória e essa conquista, e esse desafio que nós teremos pela frente até 2020, seja um desafio compartilhado por toda a população, em especial pela população aqui da região. Então, para nós, tão logo o prefeito Fernando Haddad assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro, e pediu para que eu coordenasse esse movimento da Expo 2020, a primeira coisa que nós chegamos à conclusão era que nós precisávamos apresentar o projeto para a comunidade e ouvir o que vocês acham. Então, de lá para cá, nós fizemos isso. Procuramos já abrir contatos e tivemos aqui uma boa acolhida nos dirigentes da associação comercial, conversamos com o clube, também com o clube Jaraguá, que fez um trabalho muito importante nesse período todo, que foi querer participar. Felizmente, gente, com F maiúsculo, felizmente, a gente tem uma população e uma comunidade em São Paulo organizada, consciente, que procura participar. Nossos cidadãos e cidadãs não são pessoas passivas em São Paulo. Elas opinaram no processo da campanha eleitoral, participaram de muitos debates, muitos, muitos. nós fizemos muita reunião, nós andamos pela cidade, o prefeito participou de dezenas e dezenas de reuniões, de fóruns, de debates, de entrevistas. Por quê? Porque a população queria participar dos destinos da cidade. Isso fez, inclusive, com que nós tivéssemos que nos esforçar muito para apresentar um bom programa de trabalho para a cidade. E eu tenho a mesma opinião que o prefeito Fernando Haddad tem, que se nós formos vitoriosos, nós temos consciência porque nós apresentamos um programa. Se não é o melhor programa pensado por todos, mas foi um programa que polarizou o debate, que foi conhecido, a gente apresentou as nossas ideias. Então, colaboramos de alguma forma para que daqui para frente todos aqueles que se apresentem para qualquer cargo público em São Paulo apresentem o seu programa de governo. É um candidato a vereador, apresente o que vai fazer na Câmara de Vereadores. Quer ser candidato a prefeito? Digam o que vai fazer. Nós não podemos mais dar nenhum tipo de cheque em branco para ninguém governar em nosso nome. Isso foi muito bom porque a cidade correspondeu, participou e nós temos absoluta consciência de que esse processo precisa continuar. De ampla participação popular, de ouvir. E ouvindo, a gente ouve sugestões, ouve críticas, pode melhorar, pode aperfeiçoar o projeto. E acho que aqui a diretoria, os associados do Clube Jaraguá, por exemplo, se mobilizaram. Quer dizer, o que vão fazer aqui? Como é que vai ser pensada a nossa participação? Qual vai ser o nosso futuro? Então, jogaram um papel muito importante, crítico, e principalmente querendo conhecer. Porque quem não tem informação, fica um pouco a cegas. Então, eu acho que foi muito justo, é muito importante essa participação, e hoje nós viemos aqui para apresentar o projeto. O Gustavo vai fazer uma apresentação, tanto sobre o que é essa expo, a exposição universal, como também que projeto a gente está apresentando. E a nossa intenção é fazer uma disputa forte. São Paulo disputa com outras cidades, acho que ele vai falar sobre isso também, mas acho que nós somos a cidade mais forte. Nós somos a cidade mais importante, a maior cidade que está na disputa. Porque essa feira já teve, vai ter em Milão, 2015, já teve em Xangai, já teve em Lisboa, quer dizer, uma feira já teve em Paris, já teve nas grandes cidades do mundo. Mas nunca aconteceu na América do Sul. Então, aqui no Brasil nunca teve, na América do Sul nunca teve, e está chegando a hora da América do Sul estar presente em tudo. E o Brasil está aí encabeçando, fez jogos pan-americanos, vai fazer a Copa do Mundo ano que vem, São Paulo vai ter o jogo de abertura lá na região de Itaquera, depois vamos ter jogos olímpicos em 2016, e vamos disputar a Expo 2020 logo quatro anos depois. Então, acho que a gente ali fecha um conjunto de eventos de porte mundial, internacional, que são o tamanho que o Brasil está se colocando no nosso continente e no mundo. Então, eu acho que é muito justo. E São Paulo, sendo a cidade mais importante, tem condições de encabeçar esse evento. Nós encampamos essa ideia, porque a candidatura de São Paulo já se iniciou há dois anos atrás. Na prática, ela começou em torno de 2009, 10, 11, 12. Portanto, ela se iniciou na gestão do prefeito Gilberto Cassaro. Eles apresentaram a candidatura de São Paulo, formularam o projeto básico, e apresentaram para o Biro internacional que coordena a feira em plano mundial. Então, em dezembro, já foi protocolado o projeto, o dossiê, vamos dizer assim, que apresenta as ideias básicas do projeto para a Expo. Quando nós assumimos, nós, vamos dizer, apoiamos a ideia. Por quê? Porque, no geral, essa ideia, a proposta de realizar a feira, de ter um novo centro de convenções para São Paulo, nos pareceu muito importante. Porque o nosso raciocínio, sobre a gestão do Fernando Haddad, é o seguinte, nós temos que olhar o aqui e agora. São Paulo tem muitos problemas, tem muitos desafios, vocês sabem, tanto quanto nós. E nós entramos, regaçamos a manga e estamos trabalhando bastante para cumprir todos aqueles compromissos de campanha que nós divulgamos. Mas é preciso governar para esses quatro anos, o aqui e agora, procurar os terrenos dos hospitais, que a gente já identificou, pelo menos, o de Parelheiros e o da Brasilândia, para ir atrás das 55 mil moradias que nós nos comprometemos, os corredores de ônibus que já estão, já tem vários deles necessitados. Então, todos os compromissos, construção de creche, procurar os terrenos para creche, a rede hora certa, tudo isso está já começando a entrar nos trilhos para a gente executar nos quatro anos. Nosso plano é um plano em torno de todos aqueles compromissos de campanha e até mais dois meses, agora, final de março, a gente apresenta o plano de metas para a Câmara Municipal. Então, nós estamos governando com o pé no chão, vai dizer, enfrentar os problemas que São Paulo tem hoje. Mas, ao lado disso, nós temos que pensar sempre um passo adiante. A cidade de São Paulo é uma cidade gigante. Se nós não estivermos sempre pensando em desenvolver a cidade, abrir mais canais, mais portas para a cidade crescer e se desenvolver, nós vamos ficar só mergulhados nos problemas de hoje e não vamos olhar o dia de amanhã. É preciso a gente alargar os caminhos de São Paulo. E nós estamos vendo que é preciso ampliar o desenvolvimento. Porque se a gente não desconcentrar os investimentos e o desenvolvimento de São Paulo, nós vamos continuar com o modelo em que tudo vai para o centro. Então, a gente mora longe e tem que se deslocar quilômetros e quilômetros, horas e horas para ir trabalhar longe de onde a gente mora. Então, nós temos que criar uma lógica de desenvolvimento urbano. Nós vamos apresentar essa proposta na revisão do plano diretor que leve desenvolvimento para as diversas regiões da cidade. Que a gente tenha muitos centros de desenvolvimento em toda a cidade. Porque subprefeituras nós já temos 31. E cada uma dessas 31 subprefeituras tem 300, 400 mil habitantes. Então, nós já temos 31 cidades dentro de São Paulo. Mas elas não são ainda cidades e subprefeituras que tenham tudo aquilo que precisa ter. Precisa ter emprego, precisa ter educação de qualidade, precisa ter ensino técnico, precisa ter as universidades, precisa ter o comércio desenvolvido, precisa ter plano de desenvolvimento local. Precisa ter acesso rápido, não é isso? Por vias de transporte também modernas. Então, nós temos que dotar a cidade de São Paulo desses centros desenvolvidos. Não basta ser só um centro de moradia. Por isso que nós estamos investindo bastante na região de Itaquera, com o Polo Institucional de Itaquera, que vai ter o estádio lá. Mas não é só o estádio, é um conjunto de outras intervenções. E é por isso também que nós vamos apresentar um novo eixo de desenvolvimento ao longo do Tietê, para que a gente traga o desenvolvimento da marginal Tietê para o lado de cá. E não seja só uma coisa que a cidade de São Paulo só se olha para o que tem dentro das duas marginais. Da marginal Pinheiros e da marginal Tietê. Aquilo é a cidade, né? As pessoas olham para o que está para cá, que é muita cidade. Essa cidade tem que ser incorporada de uma forma com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural. Então, nós vamos lutar por esse desenho, novo desenho de cidade.